E aí meus consagrados, tudo na paz? Hoje, dessa vez nesse vídeo, eu vou te mostrar 12 jogos ultra leves e que vão rodar em qualquer computador. Não importa como seja o seu PC, esses jogos aqui vão rodar tranquilamente. Sério, vai ser só um jogo ultra leve, mas que ao mesmo tempo é um jogo interessante, é um jogo legal e que vai valer a pena você baixar aí no seu computador para se divertir. Então é isso aí, ficou curioso? Sem mais delongas, bora lá para o vídeo. ZMR Zombie Monster Robots é um jogo de tiro online e em terceira pessoa. Esse é mais um daquele tipo de jogo online clássico. Se você já tiver jogado Ponte Blanc, Combat Arms, Crossfire, você vai ver que esse estilo de jogo aqui é a mesma coisa. É um jogo de tiro online, onde tem vários modos de jogo, tem Death Mate, tem modo de plantar bomba e no final da partida você vai ganhar experiência para poder upar a sua patente no jogo. Antigamente esse jogo ficava na Steam e era só ter uma conta na Steam que você podia baixar o jogo. Mas atualmente o jogo saiu da Steam e agora para você poder baixar o jogo, você vai ter que ir lá no site oficial dele, criar uma conta e baixar por lá. Antigamente o jogo também tinha um servidor só do Brasil, mas o servidor só do Brasil fechou e atualmente o servidor dele é um servidor da América do Sul inteira. Mas mesmo assim você pode baixar porque o ping não é muito alto e dá para jogar de boa. Lost Planet Extreme Condition é um jogo offline de tiro e de ação. No mundo desse jogo, o planeta Terra já não estava mais dando conta de suprir a necessidade da humanidade. A raça humana estava com muitos problemas porque não tinha mais recursos naturais na Terra que fossem suficientes para poder atender toda a necessidade da humanidade. Até que um grupo de cientistas descobre um planeta chamado EDN-3 que é um planeta o mais semelhante possível da Terra e que é idêntico ao planeta Terra e a raça humana decidiu tentar colonizar esse planeta. Só que esse planeta tem algumas diferenças da Terra. Esse planeta é extremamente gelado e também tem uma raça alienígena hostil vivendo por lá. E a história do jogo vai começar a partir daí, quando o protagonista do jogo, que é um humano que foi enviado para explorar esse planeta, perde as memórias, o pai dele morre e ele acorda no meio da neve sem lembrar de nada. E agora ele vai ter que tentar sobreviver nesse planeta e lutar contra a raça alienígena de gelo que vive nesse planeta aí. Big Farm Story Big Farm Story é mais um jogo de simulação de fazenda bem naquele estilo clássico, onde você vai ter que ficar cuidando da sua fazenda. Esse é um jogo bem novo, ele tem só 4 dias que foi lançado lá na Steam, claro, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, mas hoje quando o vídeo está saindo, nesse dia aqui, tem só 4 dias que o jogo saiu, não tem nem uma semana que o jogo foi lançado. Esse é um joguinho de fazenda muito bem feito. Tem um sistema de dia e de noite, um sistema de estações do ano, que a sua plantação vai variar de acordo com a estação, tem a vizinhança da fazenda, onde você vai fazer missões junto com seus vizinhos. Eu pessoalmente gosto desse tipo de jogo de criar fazenda desde a época do Orkut, quando eu jogava Mini Fazenda. Quem é da época do Orkut vai lembrar do Mini Fazenda. E se você também gosta desse tipo de jogo assim, de criar fazenda, tá aí um bom jogo de fazenda bem leve. O Bersoldier 2 é um jogo de FPS offline e com a gameplay linear, ou seja, você entra no mapa, explora, derrota todos os inimigos, avança, derrota o chefão e vai para a próxima fase. Tudo de forma linear até conseguir zerar o jogo. A história do jogo é uma mistura de fatos históricos com ficção. É um jogo ambientado na Segunda Guerra, só que também tem muita ficção científica nele. Na história do jogo, você é um soldado alemão que acabou morrendo na guerra, só que a resistência contra a Alemanha acaba te encontrando e te ressuscita usando tecnologia. E agora que você voltou à vida, você vai ter que tentar ajudar a resistência a tentar combater a invasão da Alemanha na Europa. Esse jogo tem uma história bem curta, e com no máximo umas 8 horas, você já vai conseguir zerar todo o jogo. Earth Déficit Force Insect Armageddon é um jogo de tiro e de ação. Na história do jogo, você é o líder de um esquadrão de soldados que fazem parte da Força de Defesa da Terra, que tem a única missão de defender o planeta Terra contra possíveis invasões de alienígenas. Só que um certo dia, vários insetos gigantes começaram a invadir o planeta Terra, e os únicos que vão conseguir defender a Terra vão ser você e o seu esquadrão de defesa da Terra. O legal da gameplay do jogo é que quase tudo no mapa pode ser destruído, você vai defender a Terra, mas também vai explodir a cidade inteira para isso. Race Driver Grid Race Driver Grid é um jogo de corrida que é um pouco antigo, ele é um jogo lá de 2008, mas ele tem um gráfico muito bom para a época que ele foi lançado. O foco do jogo, o estilo da gameplay dele é voltado para a simulação. Esse é um jogo de corrida para quem gosta daquele tipo de jogo de corrida que tenta ser o mais realista possível. Apesar do seu carro no jogo fazer uns 300 km por hora, a física do jogo é bem realista. Ah, e outra coisa, esse jogo dá para jogar tanto no teclado, no controle de videogame, ou no volante também. É bem difícil achar algum jogo de corrida que dá para jogar no volante, mas que ao mesmo tempo seja um jogo leve. E esse aqui é um jogo de corrida leve, que tem gráficos bons, e dá para jogar em qualquer PC e de qualquer jeito, seja no teclado, volante ou controle. Fear 2 Project Origin é um jogo de tiro e de terror. Esse jogo é a continuação do primeiro Fear, e eu recomendo que você jogue o primeiro jogo para ficar 100% dentro da história. Mas se você não quiser, é só ver um resumo aí na internet da história do primeiro jogo, que você já vai poder jogar esse aqui. Na história de Fear 2 Project Origin, igual em todo jogo dessa série, existe uma médium muito poderosa chamada de Alma Wade. Ela está nos três jogos da série, e devido a vários experimentos secretos e macabros que ela sofreu do governo, ela busca uma vingança, e agora toda a realidade vai ser ameaçada pelas habilidades dela. E nesse segundo jogo, você é um soldado das forças especiais, chamado Michael Beckett, e você, junto com seu esquadrão, vai ter que lutar contra a Alma Wade, que está ameaçando toda a realidade. Esse é daquele tipo de jogo de terror, cheio de monstro, em que você está o tempo todo em suspense, e a qualquer momento você pode tomar um susto com um monstro que vai parecer do nada. Medal of Honor Warfighter é um jogo de FPS com modo história. Na história desse Medal of Honor, você é um soldado chamado de Preacher, que é um soldado dos Estados Unidos, e que faz parte de um esquadrão especial, que luta contra o terrorismo no mundo inteiro. No jogo, você vai participar de diversas missões espalhadas pelo mundo, só que também ao mesmo tempo, o jogo vai tentar te mostrar qual é o lado humano dos soldados. Ele vai mostrar os problemas pessoais do soldado, e como ele tem que conviver com a família dele, e também com as missões secretas ao redor do mundo. A história do jogo é bem curta, e com umas 8 a 10 horas, já vai dar para zerar o jogo tranquilamente. Um Rio Tournament, Tree Black, é um jogo de FPS no estilo old school, naquele estilo antigo lá do começo dos jogos de FPS nos anos 2000. Aqui nesse jogo, você não vai jogar para zerar uma história nem nada do tipo, você só vai entrar no jogo e sair matando alienígena para todo lado. O jogo até tem uma história, mas a ideia do jogo é tentar ser igual aqueles FPS antigos tipo Doom, Wolfenstein, onde o foco do jogo é só na gameplay. Talvez o pessoal mais novo aí nunca nem jogou esse tipo de jogo de FPS antigo, tipo Doom ou Wolfenstein, mas quem é das antigas aí sabe como esse tipo de jogo era bem famoso antigamente. Postal 2 é um jogo de ação e de comédia, e é um jogo que foi banido em vários países. Sério mesmo, esse jogo foi classificado como tão violento, mas tão violento, que vários países baniram o jogo de lá. Nesse jogo, você vai ser um cara chamado de Postal Dude, um cara que tem uma vida ruim, numa cidade ruim, com uma esposa ruim, enfim, a vida dele é horrível. Aí certo dia o Postal Dude fica irritado com tudo na vida dele, e é aí que vai começar a sua gameplay. O jogo vai ser dividido em vários dias da semana, segunda, terça, quarta e por aí vai, e cada dia da semana você vai ter uma missão diferente para fazer. Tem dia em que as suas missões vai ser ir no banco, vai ser comprar leite, e cada dia da semana vai ser missões diferentes. E vai ser missão teoricamente bem simples, porque o jogo vai ser acompanhar o dia a dia do personagem. Só que nessa cidade, qualquer coisa que você fizer, todo mundo vai querer te matar. E por isso o jogo vai te dar liberdade para fazer o que quiser. Você vai poder sair tocando terror na cidade, e essa que é a graça do jogo. Você vai poder sair mijando nas pessoas, brigando com a polícia, roubar a casa das pessoas. Você pode fazer o que quiser, desde que você consiga completar as missões e sobreviver no final do dia. 007 Night Ferry é um jogo de ação baseado naquela franquia de filmes de ação do Agente 007. Nesse jogo, você vai controlar o Agente 007 em várias missões ao redor do mundo, e você vai ter que tentar impedir um criminoso mundialmente famoso chamado de Rafael Drake de dominar o mundo. Esse é mais um daquele tipo de jogo onde você vai ter várias fases com mapas diferentes e você vai ter que explorar o mapa, derrotar todos os seus inimigos, até finalmente concluir o seu objetivo e chegar no final. Esse estilo de jogo de FPS era bem famoso no Playstation 2, onde tinha jogos de tiro muito bons que seguiam esse padrão, tipo Black, por exemplo. E esse aqui é mais um jogo de tiro, desse estilo de passar fase, que era bem famoso no Playstation 2. Moto GP13 é um jogo de corrida de moto, onde você vai começar como um piloto qualquer, aleatório, e vai ter que tentar chegar até o topo e virar o campeão mundial do circuito MotoGP. O modo carreira é o principal modo do jogo, e nele você começa do zero, como um corredor comum, aleatório, e à medida que você for vencendo corridas, novas equipes vão entrar em contato para te contratar, você vai aumentando a sua fama, vai participando de novos campeonatos, e o único objetivo é virar o campeão mundial da corrida de moto. Apesar do gráfico do jogo ser muito bom, como você pode ver aí na gameplay, ele ainda assim é um jogo bem leve, já que tem quase 10 anos que o jogo foi lançado. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de jogos ultra leves aqui para o canal, toda semana eu sempre estou lançando vídeo novo, então se você ainda não é inscrito, cara, está esperando o que? Se inscreve aí e dá uma passada nos outros vídeos do canal, porque aqui tem muito vídeo de jogos leves assim. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho